2022, infelizmente, foi mais um ano marcado por dificuldades no setor da saúde mental. Casos psiquiátricos graves transformaram unidades de pronto atendimento num caos. Entre as principais dificuldades estão a falta de estrutura e também de preparo dos profissionais. Ribeirão arriscou a transformar o antigo PS Central em um centro exclusivo de saúde mental 24 horas. Mas, recém-inaugurado, já enfrenta a falta de vagas. O desafio agora é repensar a maneira de atuar nesse setor, com atenção na base, inclusive reforçando o cuidado com crianças e adolescentes. E para analisar todo esse contexto, cheio de obstáculos, o Jornal da Clube traz agora um bate-papo com especialistas que atuam na saúde mental de crianças, jovens e adultos. Acompanhe. Agregando valor às comunidades, integrando a macro região e formando opinião, no núcleo de jornalismo está a psicóloga Marcela Fortunato. E no canal digital da Clube, a pediatra e educadora Marina Lemos Silveira. Eu começo com a Marcela porque a gente tem visto aqui no noticiário muitos casos trágicos envolvendo doenças psiquiátricas, doenças mentais. E a impressão que nós temos é que a rede pública de saúde não sabe lidar muito bem ainda com essa situação. É errado se eu disser que nos falta tratamento preventivo? De forma alguma. A falta de tratamento preventivo e essa impressão de que as unidades básicas não estão preparadas para lidar com os transtornos mentais, ela tem um fundamento. Porque os profissionais da atenção básica, das unidades básicas de saúde, eles são profissionais generalistas. Enquanto que os transtornos mentais, eles vêm desse lugar de uma origem muito complexa e de um tratamento muito complexo. Então, dá especialidade. Até 2019, a gente tinha uma equipe, que era o NASFER, uma equipe de especialistas que dava apoio para as unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família. Agora, o modelo atual que a gente tem, ele valoriza muito esse cuidado biomédico e fragmentado. E isso é um problema, porque quando a gente fala de transtorno mental, a gente não pode falar em cuidado fragmentado. Então, de fato, fica a desejar nesse sentido, né? Esse espaço para que os profissionais possam fazer uma troca multiprofissional e olhar para esses transtornos de uma forma mais ampla. E focado justamente na rede de saúde, hoje a gente pode dizer que seria melhor ter unidades próprias para o tratamento de saúde mental? Ou o ideal seria que toda unidade de saúde tivesse equipes com condições de fazer o atendimento? Olha, o ideal é que as duas coisas aconteçam. Então, que as equipes das unidades básicas tenham condições de receber esses casos de transtorno mental e de realizar o encaminhamento desses casos para a rede especializada. Hoje a gente tem, né? A gente tem o atendimento na atenção básica e a gente tem também a rede especializada com os CAPS, por exemplo, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que aí eles vão cuidar desses casos mais graves e persistentes de transtornos mentais. E lembrando que o fato de ter sido encaminhado para essa rede especializada não exclui a necessidade de acompanhamento da atenção básica também, né? De formas diferentes, os dois vão oferecer esse cuidado ao paciente. Eu vou direcionar agora para a Marina, porque nos preocupa o índice de problemas, de transtornos que tem atingido crianças e adolescentes. É algo que a gente não ouvia falar muito até recentemente. E aí eu te digo, Marina, com a sua experiência de educadora, sua experiência de escola, dá para colocar este tipo de atenção básica em saúde mental dentro das escolas sem violentar demais o direito das crianças, dos adolescentes e das famílias? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é isso que a gente precisa fazer. Trabalhar junto, escola, família, comunidade. Aí a gente consegue uma prevenção efetiva. E eu tenho, acho que uma boa notícia para vocês. A secretaria, na verdade, tem uma portaria do dia 4 de setembro de 2020, criando um comitê intersetorial de prevenção de comportamento autodestrutivo. E nesse comitê participam representantes da Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria da Assistência Social e Sociedade Civil. E está muito bonito o trabalho, porque realmente o que a Marcela falou, há uma dificuldade do profissional da rede básica, mas também do profissional de educação. Porque é algo muito novo que está acontecendo, nunca. Olha, eu sou pediatra há algum tempo, agora eu estou mais na educação. Mas a gente não via transtorno mental na infância como a gente está vendo agora. Bom, então qual é a proposta desse comitê intersetorial que se reúne regularmente? É um trabalho preventivo nas escolas. E isso já está sendo feito, inclusive assim, eu fui encantada, eu participei de algumas reuniões, com o que as nossas escolas municipais já fazem, mesmo sem ter toda essa preparação. Então, essa boa notícia que está havendo sim uma preocupação da Secretaria Municipal da Saúde, da Secretaria Municipal da Educação, na prevenção, na promoção da saúde. Está vendo e está vendo um trabalho que a gente pode considerar muito bonito. Porque o principal recurso em todo esse trabalho é a pessoa humana. Então, quando a gente fala de prevenção, muitas vezes não precisa ter toda a especialização. Por exemplo, numa escola, e eu vejo isso, eu tenho casos para falar disso, que é o pessoal da equipe da limpeza que vai acolher aquela criança que está em sofrimento. Então, esse trabalho preventivo envolvendo, sim, a parceria saúde e educação é fundamental. E está acontecendo em Ribeirão, viu, Felipe? Está acontecendo. Essa sim é uma ótima notícia. Marcela, pensando justamente no atendimento básico, atendimento primário ali, na atenção primária, como é que a gente conseguiria oferecer saúde mental para as pessoas se a gente ainda patina em casos de oferecer, por exemplo, tratamento para diabetes, para ortopedia, para oncologia? Como é que funcionaria isso na saúde mental? Complementando o que a Marina estava dizendo, é justamente por aí. A saúde mental e os cuidados com a saúde mental, elas podem e devem ser oferecidos por todos os profissionais de saúde e de educação também. Muitas vezes a gente fica esperando aquele profissional específico, né? Então, o psicólogo, o psiquiatra. Mas esse cuidado, ele pode e deve ser oferecido por todos os profissionais. A atenção básica é a porta de entrada, né? Então, ela é responsável por oferecer um primeiro atendimento para a população, inclusive para a população que tem uma demanda de transtorno mental. Então, a gente pode chegar até esses pacientes oferecendo, por exemplo, um trabalho de sala de espera, né? Oferecendo um espaço de escuta, de fala, o acolhimento que é extremamente importante. Hoje, se a gente pudesse dar um recado para as famílias, Marcela, tem algum diagnóstico que o leigo pode fazer para dar o primeiro passo na busca da saúde mental daquele familiar, daquele filho ou daquele amigo? Bom, o diagnóstico é importante que a gente deixe para o profissional, mas os pais, a família, as pessoas que estão ali no entorno dessa pessoa, elas podem ir reparando alguns comportamentos, por exemplo, né? Mudança de humor, agressividade, de repente, essa pessoa está fazendo algo que não era do costume dela. Isso são sinais de alerta. Perfeitamente. Marina, quando a pandemia estava ali no seu auge, a gente falava de uma avalanche de males que viriam depois, sobretudo para as nossas crianças e adolescentes. Esse mal psicológico, esse mal mental, intelectual, ele já chegou, ele já é uma realidade? Deixa eu completar só uma coisa que a Marcela falou muito bem. Os pais, os educadores precisam olhar os filhos, olhar os alunos, ter tempo, ter disponibilidade para estar junto no momento presente. Se eu não houver isso, eu não vou perceber mudanças, pequenas mudanças de comportamento, pequenas mudanças de humor. E porque a criança grita, o adolescente grita e até o idoso, o adulto, nós gritamos quando alguma coisa não está dentro. É que muitas vezes os próprios familiares não têm olhos para enxergar. Então, um apelo que eu faço para os pais e para o profissional mesmo, até aquele que no postinho está lá na recepção, olhe para a pessoa que está da sua frente e veja que é uma pessoa que está ali. Bom, isso daí. Aí, a outra pergunta que você fez, desculpe, Felipe, acabei me envolvendo. Se você quiser repetir de novo. Eu queria dizer, aqueles males que a gente previa que viriam em decorrência da pandemia, eles já chegaram? Sim, chegaram. Chegaram, sim. O pós-pandemia ou essa transição de pandemia trouxe muitos agravos à saúde física e mental. As pessoas na tela perderam muito a capacidade de empatia, de perceber a expressão facial do outro, de perceber o sentimento. Acabou ficando num ensibesmamento muito grande. Então, quando eu quero, eu faço. E é o que eu quero. Se não está bom para mim, eu desligo a tela e pronto. A realidade da convivência não é só isso. Não é só quando está bom para mim. É quando está bom para todos. Não é só o que eu quero. Mas é o que os outros esperam de mim também. O que o mundo espera de mim. E nesse tempo só de isolamento, trouxe essa dificuldade de relacionamento. Então, agora é um esforço muito grande para a gente retomar a nossa humanidade. E a pessoa humana necessita do outro. Como é bom o encontro, o verdadeiro encontro humano, né? Sem fachadas, sem máscaras, assim, naquilo que eu sou. Nessa simplicidade de ser. E não do que ficou com as telas, da aparência, do ter. Eu preciso mostrar que eu estou bem. Muitas vezes eu não estou bem. E o que é que tem chorar? Não tem nada de mal. Aliás, é bom a gente expressar os nossos sentimentos, tá? Então, realmente, eu vejo que há um trabalho muito grande agora, saúde e educação, de resgatar essa capacidade de convivência. A irritabilidade. Eu não sei se vocês estão vendo, mas a gente tem visto muito isso. E muitos estudiosos já falaram que o pós-pandemia seria muito difícil. Mas nós estamos numa irritabilidade tão grande. E se a gente não conseguisse sobrepor a esses condicionamentos biológicos, psicológicos, sociais, pela nossa decisão. Então, o que eu chamo muito, o que eu faço comigo, é a decisão de um mundo melhor. A decisão de fazer diferente. Marcela, só para a gente concluir rapidamente, e por fim, aqueles casos mais graves, aqueles casos urgentes, que acabam até virando notícia, infelizmente, eles também têm cura? Só para completar também o que a Marina disse, né? Acho que a gente está numa conversa muito boa aqui, a gente fica querendo conversar e completar. Esse encontro da saúde com a educação pode ser muito fértil, né? Um encontro muito rico, realmente. Eu tive a oportunidade de participar de um programa, que é o Programa de Saúde da Família, um programa municipal. E eu percebo que as escolas, né? Elas pedem, elas acolhem bem esse tipo de trabalho. Agora, se tratando da cura aí desses transtornos mentais, os profissionais de saúde mental, a gente toma muito cuidado e muita cautela para usar esse termo. Justamente porque os transtornos mentais, eles são multifatoriais, né? Ele tem uma causa multifatorial. E aí, sendo assim, a cura dependeria de vários fatores, né? E não de um só. Então, a gente pode falar em remissão ou controle dos sintomas. A remissão seria o oposto da crise, né? Então, é quando o paciente, ele já não apresenta nenhum sintoma. Mas tem tratamento, né? E os tratamentos, eles podem oferecer uma ótima qualidade de vida para essas pessoas. Ou também a gente pode falar em remissão total depois de um único episódio. Participaram do Jornal da Clube deste sábado, no Núcleo de Jornalismo, a psicóloga Marcela Fortunato e, no canal digital da Clube, a pediatra e educadora Marina Lemos Silveira. As duas, o nosso muito obrigado.